Olá, meus grandes amigos de todo o Brasil, sempre antenados no TV Cifras. E nessa videoaula nós vamos conhecer uma música bem tranquila, fácil, voltada para violão popular, a música O Segundo Sol, uma composição de Nando Reis, mas na interpretação de Cassa Heller. Então, eu optei por uma versão bem tranquila, uma versão acústica, onde a própria Cassa Heller está executando um violão com cordamento de aço, como esse, mas com uma pequena diferença. Ela está utilizando um capotraste preso aqui na terceira casa do violão, onde a gente tem um aumento da tonalidade de um tom e meio, quando você coloca o capotraste aqui, né? Porque cada casa, nós sabemos que ela tem um intervalo de meio tom. Então, na terceira casa, um tom e meio, onde ela executa toda a harmonização na frente do capotraste. Para facilitar um pouquinho nessa videoaula, eu preparei uma outra forma de acompanhar a mesma música sem o capotraste, tudo bem? De repente, você em casa ainda não tem o capotraste, então você vai aprender do jeito sem ele, tudo bem? Falando um pouquinho sobre a estrutura da música, nós temos o verso, o interlúdio e o refrão. Então, vou executar apenas o verso. Vamos acompanhar. Vamos쪽inho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a sombra exemplar Do que os astrônomos de quem se tratar De um outro combinar Se o sol chegar Para ver a linha das ordens e as planetas Eu amo com a sombra exemplar Do que os astrônomos de quem se tratar De um outro combinar E agora o primeiro passo é você conhecer os acordes Desse trecho da música A música então começa no acorde de Dó com Nona Repousando no Sol maior Que é a sua tonalidade Logo em seguida a gente transporta a mão aqui Para a quinta casa fazendo o Ré menor Depois você levanta o dedo 4 Jogando a sétima Ré menor com sétima E agora uma situação bem curiosa Você desce a pista numa cordinha Onde a gente tem um acorde de primeira inversão Você tem aqui um Fá Com baixo em Lá A gente diz primeira inversão Porque a terça está no lugar da fundamental E aí você aproveitando ainda esse desenho Você levanta o dedo 2 Fazendo Fá com sétima maior Com baixo em Lá Tudo bem? Depois nós vamos ter a presença também De um outro tipo de Fá maior Um Fá com Nona Aqui na oitava casa Aonde você levanta o dedo 4 Na mesma corda Acrescenta o dedo 2 aqui Na nona casa Fazendo um acorde muito bonito O Fá com sétima maior e nona Tudo bem? E para você dominar por completo Todo esse primeiro verso Nós temos 4 etapas para concluir A primeira etapa Você acabou de conhecer os acordes Na segunda etapa Nós vamos conhecer o ritmo Na terceira O tempo dos acordes Utilizando o ritmo ensinado E a última etapa A explicação de 3 clichês Existente entre os acordes Tudo bem? E agora conversando um pouquinho Sobre esse ritmo Nós temos nessa música Uma levada bem solta Um swing bem solto Bem tranquilo Em cima de compassos 4 por 4 Então em cima desses 4 pulsos Nós temos exatamente Essa levada Agora matematicamente falando Nós temos no tempo 1 Ele todo espaçoso No tempo 2 3 e 4 Você tem um movimento De descida e subida De palheta Tudo bem? Se você quiser preencher esse tempo 1 Também com esse movimento alternado De palheta Fica também interessante Um, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tudo bem? Você apenas precisa acentuar um pouquinho mais O tempo 1 Para você diferenciar um compasso Do outro compasso Tudo bem? Mas também é fundamental Quando você estiver estudando Todas essas levadas Às vezes uma levada de reggae Um swing como esse Um rock Você tem que estar sempre batendo o seu pé Contando os tempos Para você ter a consciência Do lugar e do momento Que você está aprendendo o ritmo Tudo bem? Para você saber o momento dessas descidas E o momento dessas subidas Ok? Então vamos continuar falando mais sobre esse ritmo Agora o próximo passo É você conhecer o tempo de cada acorde Em cima dessa melodia Cantada pela caça aérea Então logo no início da música Antes de entrar a melodia Nós temos um momento muito livre na música Onde você segura o dó para o nona E você swinga quanto tempo você quiser Tá? Você entra a hora que você quiser E essa informação é muito importante Porque se você quiser tocar junto com a gravação original Para poder estudar melhor Você vai perceber exatamente isso A caça aérea fica muito livre em cima desse dó para o nona E no momento que ela bem quis Ela entrou nesse sol maior Tudo bem? Basta você saber entrar juntinho com ela Em cima desse sol maior Porque a partir desse sol Aí sim Nós temos que obedecer A presença dos compassos quaternários Tá legal? Agora continuando Entrou esse sol Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então a gente tem quatro tempos inteiros nesse sol Mas nesse ré nós dividimos dois tempos para cada um Dois para o ré menor E dois para o ré menor com sétima E em cima do ré menor com sétima A gente percebe na gravação original Uma certa acentuação nas palhetadas para cima Aonde você dá uma certa picotada aqui na sustentação do acorde Ficando desse jeito Tá legal? Aonde você também tem mais dois tempos Para o primeiro fá e para o segundo fá Um, dois, um, dois E quatro tempos no dó Então a gente tem aqui agora o primeiro clichê a ser ensinado E o segredo básico desse primeiro clichê É você executá-lo com a pestana do sol maior prontinha Para você fazer a frase com os dedos quatro e três Tudo bem? Aonde eu tenho aqui uma nota ligada Com o dedo quatro e com o dedo três Tá legal? Para cair no sol maior Tá? Ficando desse jeito Tá bom? Continuando pelo verso Depois você cai no ré menor Tranquilo? Dois tempos no fá com nona Dois tempos no fá com sétima maior e nona Tá legal? Para depois você tirar o dedo dois Pular para a quinta casa E executar o segundo clichê Esse movimento é para facilitar Tudo bem? Vamos conhecer esse segundo clichê Tá bom? Onde você tem que tomar cuidado Com algumas notas que você utiliza Duas cordas simultaneamente A quarta e a terceira Emendando no primeiro clichê Do jeito que foi ensinado Né? Tá bom? E aí? Você continua todo esse primeiro verso Do mesmo jeito que foi ensinado Com uma única diferença Lá no finalzinho Do verso Quando você sai desse clichê Que acabou de ser ensinado Nós temos o nosso último clichê Bem blues, né? Macetinho Segura com bastante força Esse dedo um E com a barriga do dedo Você puxa o dedo para baixo Dando esse bem de disfarçado Muito utilizado nos blues, né? Para cair no sol maior Aonde a gente entra no interlúdio Tudo bem? Para finalizar a explicação desse verso Vou agora executá-lo Sem a gravação original Somente com o violão Para você observar Todos os detalhes E para a gente seguir adiante Né? Então Aquela parte livre, né? Entra aí Um, dois, um Atenção Quatro tranços Primeiro Um, dois, um, dois Um, dois Atenção Última parte Um, dois, um, dois Bom Agora vamos conhecer A execução de todo esse interlúdio Finalzinho do primeiro verso Teu um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar